Gente, olha, eu sou uma famosa que é ex de um ator muito famoso, revela que descobriu que o casamento acabou ao ver o marido com uma outra na capa de uma revista. Mas essas mulheres também estão tipo 007, é, mãe? Menino, mas não foi assim, não. Enquanto ela passava pra em frente, uma banca de jornal, ela descobriu a treta toda, foi... Olha aí, Humberto Martins e Solange Frazão, viu? Olha aí, gente, o ator Humberto Martins. Deixa eu contar a história pra vocês. Olha, ele ficou casado por dois anos com a Musa Fitness, a Solange Frazão. E ela descobriu uma traição dele quando chegou numa banca de jornal e viu a foto do marido de mãos dadas com outra mulher. Isso. E que depois disso, ela desistiu de encontrar o príncipe encantado. Porque não existe príncipe. Tadinha, viu? Da Solange Frazão não deu sorte também. Humberto Martins, terrível. Mas deixa eu falar, deixa eu falar, não era só uma mãozinha andada ali pra tirar uma foto artística, não? Era. Não era foto artística, não? Será? Não, mas de repente era, ué. Já, já vou o safado da minha mulher que tá aqui. Vai voar? Ela tá...